Bom, e noite inspirada da dupla Copete e Bruno Henrique, o Santos venceu vitória 2x0 no Barradão e completou o quinto jogo sem derrota. No Barradão, o Santos conseguiu vencer o Vitória por 2x0. O atacante colombiano Copete não marcava há quase dois meses, mas desencantou e foi o autor dos dois gols do jogo, ambos após a assistência de Bruno Henrique. Existe um espaço ainda muito grande para o time melhorar. O time já é bom, já joga bem, mas a gente pode melhorar muito. Tivemos alguns problemas em torno do Viu e o principal deles é alternar os jogadores que jogam continuamente. Esse é o maior problema nosso. Tem alguns jogadores que não estão conseguindo se manter em condição física para ter uma sequência de jogos. Então, acho que esse é um dos nossos principais problemas, porque nós queremos conquistar os títulos, mas os jogos estão afundilando. Ainda não é um momento decisivo, principalmente no brasileiro, tem muita coisa ainda pela frente, mas a gente está pontuando muito bem. Então, isso é muito bom, dá um ânimo para todo mundo, dá confiança e isso pesa muito no futebol. Bela guinada, né? Belíssima guinada. Quatro vitórias e um empate com a Ponte Preta no meio, tem cinco jogos, convenhamos. É uma campanha muito boa, semelhante ao que está fazendo o Corinthians e Grêmio, né? Considerando que está fazendo o Corinthians e Grêmio, que o Santos perdeu, tropeçou sob o comando do Orival. Também acho que sob o comando do Orival seria possível também atingir essa marca. É bom dizer isso, porque senão vai falar assim, viu só como funcionou, trocar de treinador? Ah, botou lá o Elano, já ganhou duas, lá veio o Levi, já ganhou uma, empatou outra. Gente, o Orival, pelo que já fez, no Santos também poderia estar fazendo essa campanha. De qualquer forma, é claro que tem um mérito lá o Levi, que todos nós sabemos a competência que ele tem. Ah, o Levi é ótimo. O Levi é uma grande figura, um certo inteligente, engraçado nas suas entrevistas. É um cara, nem pessoalmente também, gosto muito do Levi. Já até defendi uma época, tempos atrás, ele tem a seleção brasileira, que teria sido, era o momento de ele ter assumido a seleção brasileira. Mas, a questão do Santos também passa pela saída do Ricardo Ligueira. Porque ele é um goleador, é um cara importante, tem sido muito importante. Mas, com essas contusões, com essas lesões que ele tem, é uma recuperação um pouco lenta. Não é integral, ele já não é um menino. E, pelo estilo dele, é um jogador que depende muito dos outros. Ele participa pouco, ao contrário desse ataque que foi esse, o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, o Bruno Henrique, ele jogou muita bola. Então, isso aí facilita muito, porque quando o Santos tem que voltar, ele tem um contra-golpe rápido com esses três lá na frente. O que não tinha com o Ricardo Oliveira, porque ele é lento. Então, está acertando. Agora, como você disse, eu já disse também, tivesse o Dorival aí, também estaria nessa condição. Teria, porque o Santos tem um bom time. Vamos ver agora, com essa notícia que a nossa fada loura vai mandar. Esse Bruno Henrique, por exemplo, tem alterna, né? Com boas e más partidas e tal. Mas, é um jogador que, normalmente, quando ele vai em linha de fundo, você pode esperar que ele vai deixar o zagueiro na saudade.